A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Já não temos uma semana cultural, é um livro cultural, e há uma série de actos, e agora é a Coen, que é um livro cultural. De formar bem a Regina com uma visão que cada um tem os racões do nosso povo. Evidentemente que cada um mira e veu os racões que lhe dão atenção. Suposo que cada um tem o seu ponto de vida. Isso é o que reflexa e o que marca essas fotografias. Seguramente n'hi ha muitas outras. Por tanto, se essa é a segunda edição, pode fazer uma terceira, uma quarta, uma cinquena e uma terceira. Por quê? Porque os mesmos espaços, depende do ano, depende do momento, depende da hora do dia, então, canvia. Não é o mesmo uma fotografia que às sete do matinho que às sete da tarde, então, se existe, não sei. Seguramente, aqui, na sala, há muitas pessoas que têm fotografia, por isso que as presentam e por isso que as faz, seguramente que é o que eu, mas que realmente, quando passa alguém que entende que não faz fotografias, porque a esta hora ou há massa luz, ou já n'hi ha poca, ou o motivo que sim. Por tanto, eu não, eu não, eu não, eu não, há muita atenção, algumas, 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 que, alguns que, alguns que, alguns que, alguns que, são realizadas por esse tipo de vida cultural, Mas que são do Bahia, praticamente, as identifiquem os espaços e os lugares. Por quê? Porque não há um estátil, senzillamente, por algum corpo. Algunhas são feitas precisamente com esse mesmo, com ovo cultural, alguns com os bichos, então poderia ir para as rocas de limpeza, as rocas de Mariano... Como está? A partir daqui, agradeço a todos as associações e as pessoas que cada vez, ou em ano, ou em ano, aqui participeu. En este caso, os do Fotogroup. Agora não digo os amigos de fotografia. Fotogroup. Porque há muitos amigos, não? Os do Fotogroup. E também, então, de alguma maneira, esta sala, durante todo o mês, foi muito vivo, porque a gente também fez toda a exposição da sua obra, da sua tarefa, e, portanto, aqui foi uma sala viva. Com o premio Ladanosa, e, bom, todas as coisas que han feito. Bem, res mais. Esperar que o ano que vem, a regidora e as pessoas que, como diz, tinguem todo o montagem da loja cultural, tinguem as mesas ganas de fer-ho, e, então, também, isso, participar, que tothom vulgui participar, e fazer que siga o canvio cultural participar. Então, até aqui. Vira, ánimos, para o ano que vem. Ah, sim, para a gente, para a gente organiza-lo. O Fotogroup, também, e a tothom que vulgui participar, com essa aventura. E os presentes, então, cada ano que vem, podeus trobar, provavelmente, muitas fotos mais. Obrigada a todos. Volia explicar, abans, que tothom faci algo, porque quando está feita a tria de fotografias guanyadoras, o jornal, que pôs quatro pessoas, foi vir uma professora de fotografia, que é a senhora que havia feito amb eles os cursos de fotografia, o grupo de Fotogroup, portanto, uma base técnica bastante importante a hora de triar as fotografias. Depois, o senyor jutge de Pau, Josep Maria Riu, que avui, por motivos personais, não pode estar aqui com nós. O senyor presidente do Fotogroup Al Guaire, e eu, como regidora e representante de l'Ajuntamento de Al Guaire. Por tanto, veieu que, no é que, já que os he dit que a tria ha sido muito difícil, e que, a veridade, as fotos que vai costar muito de triar, que as fotografias guanyadoras, porque se unha valido a penha, as outras, também. E não desanima a ninguém, porque este ano o haguem guanyado, porque, de guanyadores, eu penso que o son todos, a hora que están exposados, e que todo mundo os pode ver, e que todo mundo os pode valorar. Gracias, e agora, se os sembra, passem a fazer uma mica de verna. Merci. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.